Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Towns, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E hoje, pessoal, como prometido, irei realizar aqui com vocês hoje, né, o unboxing aqui da minha maquininha que chegou, né, da Point Smart aí, que eu já estava aguardando, tá bom? Lembrando aí que ela chegou aí cerca de três dias, com cerca de três dias, né, não demorou, via Sedex, muito rápido, tá bom, pessoal? Então, vou realizar o unboxing aqui, vou estar mostrando para vocês, tá bom? Lembrando que eu não tenho experiência com ela, então vou fazer o possível para, né, mostrar aqui para vocês e falar de alguns benefícios dessa maquininha aqui, tá bom? Então, ela chegou aí em apenas três dias, super rápida entrega, né, feita através do Sedex, como eu acabei de falar com vocês, benefícios e funções dessa máquina aí, vou estar falando um pouquinho aqui, aceita as principais bandeiras aí do mercado, possui três anos de garantia aí, qualquer problema, tá bom? Vocês podem estar realizando a troca aí tranquilamente, bateria de longa duração, dura até dez horas aí, a bateria, essa máquina, muito bom aí, né? Pagamento através de NFC aí, por aproximação, comprovante também impresso, tá certo? Você pode, né, imprimir aí o comprovante para os seus clientes, leitor de cartão com taja, né, caso o cartão aí não tenha chip, e leitor de cartão com chip também, tá bom? Sem aluguel, sem taxa de adesão, essa é a maquininha aqui do Mercado Pago Point Smart, comprei na promoção aí, ela custou cerca de R$238,80 e eu vou deixar o print aí, tá bom? No vídeo aí, vocês vão ver aí as fotos, tá bom? As imagens, ok? De quanto ela custou, tá bom? E comprei na promoção, né, pessoal? Então foi muito bom aqui, desconto muito bom aí, tá certo? Desconto, ok? Ela agora está custando cerca de R$400,00, então aumentou um pouquinho aí, tá bom? E o seu preço normal aí é cerca de R$800,00, né? R$700,00, tá nessa faixa aí, R$800,00 a R$700,00. Então vou estar abrindo aqui com vocês, tá certo? Já era para me ter mostrado aqui no canal, mas a correria, né, do dia a dia acaba não deixando a gente fazer isso, mas tô aqui agora e vou realizar aqui com vocês esse unboxing. Deixa eu abrir aqui, tá bom? Vou começar aqui. Tá, rasgar aqui para facilitar, ok? Prontinho, vem nessa embalagem aqui, ó. O mercado pago, como vocês podem ver aí. Achei impressionante aí, entrega aí, porque três dias, né? Muito rápido, sensacional aí. Ok. Vou abrir aqui, vou abrir aqui, tá um pouquinho complicado, acho que essa parte aqui não precisa, porque não veio comprovante aqui, mas vou estar cortando aqui na ponta, para facilitar aqui a abertura. Estou com a tesourinha aqui, já preparada, e vou estar abrindo aqui. Prontinho aqui, acho que já dá para retirar aqui o produto. Essa é a Ponte Smart aí, da Mercado Pago, ok? Prontinho aqui, pessoal, aberto. Vou retirar aqui a embalagem. Meu, bem apertado aqui, né? Não sei como é que eles conseguiram colocar essa caixa aqui, né? Bem difícil abrir aqui. Essa deu trabalho. Prontinho, aqui está. Ponte Smart, vem nessa caixinha aqui, ó. Muito bonita, né? Cartão com chip, plano 4G de dados aí, ó, grátis. E Wi-Fi. A bateria mais durável do mercado, segundo eles aqui, acompanha a base também para recarga aí. Ok. Vamos estar tirando aqui. Tirei a tampa aqui. Acerto. Olá, prepare-se para viver uma nova experiência nas suas vendas. Está aqui, ó. Prontinho. Vamos tirar aqui. Vamos ver o que vem aqui. É, vem um panfleto aqui. Ponte Smart, receba pagamentos com QR Code e com as tarifas mais baixas aí. Um panfleto. Deixa eu colocar aqui direitinho, vocês verem. Adesivos, muito bom aqui, né? Para quem tem comércio, como é o meu caso. Mais um adesivo. Olha aqui, adesivo, né? As bandeiras dos cartões aqui, Visa, Master, Elo, Hiper, QR Code. E vem também aqui, ó, uma plaquinha para você colocar aí no balcão, né? Em algum lugar mais adequado aí para você mostrar aos seus clientes que você aceita cartão. Tá bom? Prontinho. Veio isso aqui. Deixa eu ver se veio mais alguma coisa aqui dentro. Uma olhada. Veio aqui também um manual. Manual rápido, né? Para a gente aprender como funciona a máquina aí. Tá certo? Então depois, se der tempo aí, vou realizar aí, né? Em outro vídeo. Um teste aí, fazendo algum pagamento para mostrar para vocês também, tá bom? Em um vídeo extra aí. Então ela vem assim, ó. Muito bonita aqui, né? Ok. E já vem com as bobinas. Lembrando que vocês não precisam, né? Se preocupar com as bobinas, tá bom? Porque a Mercado Pago vai fornecer aí para vocês, tá certo? Assim que acabar aí, eles vão enviar automaticamente para a sua residência quando acabar. Então é uma máquina muito bonita aqui, ó. Falar rapidamente dela aqui, tá bom? Sem aluguel, sem aluguel, sem taxas, tem um botão aqui, ó. Liga e desliga, que é o power, ok? Tá certo? Botão de volume. Entrada para fone de ouvido, aqui também, ó. Como vocês podem perceber. Ok. Microfone e a entrada aqui para carregamento também, tá bom? Muito interessante aí. Aqui vai a bobina, né? Vamos abrir aqui, é muito fácil. Inclusive a minha já veio com a bobina dentro aqui, ó. Ok. Eles já mandaram com a bobina dentro, tá certo? Lembrando que é muito fácil colocar a bobina aqui, tá certo, pessoal? Vários vídeos aí ensinando como mostrar aí, né? Vários canais. Muito fácil. Aqui o leitor de cartão com tarja. E aqui o leitor de cartão com chip também, né? Ok. Uma câmera frontal aqui. Tá certo? Muito bom aí, né, pessoal? Lembrando que ela é tela de 5 polegadas, tá certo? Uma tela boa aí, funcional, né? Aqui embaixo também, outra câmera. Para futuramente aí, realizar pagamentos, né? De boletos e tudo mais. Fazer leitura aí, ó. Muito bom. Interessantíssimo. E aqui vem a bateria. Que tem duração aí de 10 horas, segundo a Mercado Pago. Ok. Assim, né? Vamos fechar aqui. Então, muito bonita, né? Gostei do modelo aqui. Aproximação, NFC, né? Só aproximou o cartão aqui, pronto. Certinho aqui, menu, tudo certinho. Então, se der tempo aí, né? Em próximo vídeo, quem sabe, eu realizo um teste aqui na maquininha para vocês, tá bom? Então, vamos ver o que vem mais nela aqui, tá bom? Aí, tela de 5 polegadas, né? Plano 4G, garantia de 3 anos aí, essa maquininha, tá bom? Vamos abrir aqui, ok? Tirar aqui, essa parte. Veio aqui algumas bobinas, né? No caso, 5 no total, ok? Tem mais um aqui. 5 no total. Vou tirar a caixinha aqui para vocês verem aqui, né? 5 bobinas, ok. Veio o chip, né? Veio da Claro aqui. Ok. Para o plano de dados aí, 4G. No meu caso aqui, eu vou usar Wi-Fi, né? Não vou necessitar. Veio aqui também, ó. Essa plaquinha para acessibilidade, tá bom? Muito bom aí, né? Um carregador. Carregador aqui, ó. Acerto. O cabo aqui, ok? Certinho. Para realizar o carregamento. E essa placa aqui, facilita bastante, né? Para o carregamento de mesa aqui, ó. Facilita muito aí na hora do carregamento, né? Que você pode deixar a sua máquina lá parada, carregando sem problema nenhum. Então, tá aí. Essa é a maquininha aí da Mercado Pago. Depois a gente vai realizar esse teste. Vou ver se ela veio com carga aqui. Eu acredito que não. Tentar ligar ela aqui. Você pode segurar aqui, ó. Acho que 3 segundos ela já liga. Tá bom? Essa não. Essa está descarregada. Mas no próximo vídeo aí, vou estar mostrando para vocês, tá bom? Lembrando aí, pessoal, que a taxa de débito, tá bom? É 1,99%, no crédito à vista, 4,74%, e no crédito parcelado, 5,31%, mais tarifa de parcelamento. Tá certo, tá certo? Ok, então. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Sobre a Point Smart aqui. Fiz um unboxing rápido aqui. Tá certo? Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Tchau, tchau e até os próximos vídeos.